Oi, minhas vaidosas e vaidosos! O vídeo de hoje é com make inspiração pra vocês, make inspirada em celebridade. Eu, quando vi essa maquiagem amarela, vocês já devem saber de quem, né? Na Bela Hadid, eu fiquei apaixonada e eu recebi pedidos de vocês lá pelo Instagram. Make amarela e ela estava usando amarelo com unha amarela, eu achei a coisa mais linda. E resolvi fazer pra vocês porque maquiagem colorida volta com tudo. Por isso, sombra colorida, principalmente sombra sólida, assim, sozinha. Em degradê, então amarelo com mostarda, o rosa pink com rosa queimado. E vocês vão me ver criando muita maquiagem colorida aí nos próximos vídeos. Me lembra muito dos meus vídeos antigos, porque eu amava fazer make colorida. Pode ter certeza que vocês vão me ver usando e recriando maquiagem aqui, viu? A de hoje é bem mais ousada, o amarelo é uma cor mais difícil. É, que pra loiras não fica tão legal. Acho que a loira tem que tomar um cuidado aí com o amarelo. Mas assim, use a maquiagem de hoje como inspiração pra você criar com outras cores também. Então esse amarelo, você pode trocar ele por um pink com rosa mais queimadinho ou com marronzinho. Vai ficar maravilhoso. O rosa é uma das cores que eu tenho mais gostado aí em makes coloridas que eu tenho visto. Então aproveitem, se você não quiser usar o amarelo, use outra cor, que vai ficar lindo, tá bom? A make é somente uma inspiração, claro que não ficou igual a da Bela, mas eu amei. É super ousada, fashionista, é a cara do nosso Brasil, né gente? Então eu espero muito que vocês gostem. Me deixem sugestões de pautas pros próximos vídeos. Eu sei que vocês querem ver mais maquiagens, então me deixem aqui abaixo, tá bom? E eu não paro de mexer nesse cabelo, porque eu queria que ele ficasse mais volumoso como a da Bela, mas não ficou, gente. Hoje não ficou. Então é isso, vamos lá começar esse tutorial. A unha, o esmalte que eu tô usando é esse, tá? Eu vou deixar o nome aqui abaixo também. Primeiro passo. Aguinha termal de Caldali. Hoje eu vou usar uma base nova. Vou testar vários produtos novos, na verdade, hoje. Chegou pra mim essa aqui, Matte Velvet Skin da Makeup Forever. E vou usar antes um primer hidratante também deles, porque a base é matte. Agora vamos lá. É uma base de cobertura alta. Cobertura alta e dura 24 horas, é o que promete, né? Nossa, gente, ela é bonita. Meu rosto. O meu rosto tá muito claro comparado com o meu corpo. Então por isso que a base tá tão diferente, mas ela tá mais ou menos do... Tô testando ainda se é a minha cor, mas eu acho que ela ficou um pouquinho escura pra mim. Mas com corretivo vai dar uma clareada. Essa cor que eu usei foi 425. Gente, o que eu tô gostando de fazer, depois que eu passo a base, é tirar a base aqui da minha pintinha. Outra coisa que eu vou testar, eu devia estar testando tudo junto, né? Mas é bom que eu vou falando com vocês se eu gostei ou não. Chegou também um corretivo novo de Becca. Os produtos da Becca, de rosto, eles são normalmente mais pesadinhos, tipo, mais cobertura. E você sente ele mais pesado mesmo, que é uma coisa que eu não gosto tanto. Mas ficam lindos na pele, tipo, a textura deles é muito boa. Ficou bem claro também com essa base, mas eu adoro, porque foi aquele efeito Kim Kardashian. Tão vendo, gente, que ele é meio grudento? Não sei se muitas pessoas vão gostar por causa disso. A cobertura dá pra ver que é maravilhosa, mas ele é meio grudentinho, assim, difícil de... Um pouco difícil de misturar, mas ele fica bem bonito no rosto. Ele é, sem dúvidas, pra pele mais jovem. Mas a base ficou bem bonita, gente. Bem bonita. Vou passar um brilhozinho aqui, que a minha boca tá bem seca. Eu quero terminar mais ou menos a pele, e aí a gente vai pro olho, tá? Eu vou usar o Hoola, da Benefit, pra fazer o contorno, porque ela tá com a pele bem marronzinha. Com esse olho amarelo, vai ficar bonito mais bronze aqui, tá? Eu gosto de usar esse pincelzinho, tipo, ele só é um fan brush, né? Porque ele aplica menos produto, fica mais natural. Então eu vou misturar o Hoola e um pouquinho desse aqui da Nors, que é o Seaside. Ok, agora eu vou pincelar o meu nariz, e o resto do meu nariz eu vou pincelar no final, depois os olhos estão feitos. Tô falando inglês, que louca. Gente, minha cabeça fica tão amiga, eu filmo inglês e português falando inglês. Agora eu vou iluminar o nariz aqui, ó, com esse iluminador da Dior, que eu amo. Ilumina aqui o queixo também. E eu vou deixar pra iluminar o resto do rosto, quando eu terminar a maquiagem, tá? Mas eu quero já deixar o meu nariz iluminado, pra ele não ficar grossinho aí na câmera. Então aqui, ó, eu vou fazer o contorninho já, pra dar uma afinadinha aqui. Pronto, agora vamos pro olho, porque eu já tô louca pra fazer esse olho, e aí a gente termina, só finaliza a pele, tá? O que eu vou fazer? Hoje a Nors me mandou um monte de sombra colorida, vou usar a amarela. Tem um monte de sombra colorida ali, que eu quero fazer ainda. Me deixem nos comentários pra saber se vocês querem. Eu fazia muita sombra colorida no início do meu canal, vocês amavam. E sombra colorida tá super em alta. Vocês vão me ver usando muito, tá? Porque é o momento de usar sombra colorida de novo. Só que o legal é sombra colorida com sombra mais neutra. É uma mistura, faz um degradê da própria sombra, usando só os mesmos tons. Então aqui, ó, eu escolhi esse tom de marronzinho bem quente mesmo. Mais claro, Tulum, que é tipo uma areia. O amarelo, que é o douro. E um amarelo, esse amarelo mate, tá? E o amarelo cintilante, que é Goldfinger. É um douradinho bem amarelado. O que eu vou fazer? Vou pegar minha paletinha da Huda. Vou pegar essa sombra aqui, ó, nude, nude, clarinha. Sem brilho, e vou passar abaixo da sobrancelha, ó. E agora o que eu vou fazer? Vou pegar a sombra mais amarronzada. E, gente, tenta achar um marrom bem quente mesmo. Porque senão não vai ficar tão legal. A mistura que eu olhei, eu dei, olhei bem. Ela fez um amarelo com um tonzinho de marrom, ou até mesmo um amarelo mostarda, se você tiver. Vai ficar lindo. Eu tô achando que ela misturou com mostarda, mas eu não tenho um amarelo mostarda aqui. Então, ó, quer dizer, eu não achei. Eu devo ter em algum lugar. Pincelzinho de esfumar, pra ficar tudo bem suave. Eu vou levar até o côncavo, ó, pertinho da sobrancelha. E a gente vai puxar pra fora, ó. Como se estivesse varrendo, ó. Fuuu! E aí você pega um pincelzinho assim, menorzinho, pontudinho, e passa essa mesma sombra aqui abaixo do olho, ó. Tá? Temos uma base marrom clarinha quente aí. E agora o que eu vou fazer? Pegar um lápis amarelo. Se a sua sombra for super pigmentada e grudar, não precisa do lápis. Mas essa sombra da Nors, ela é tão mate, que ela não gruda muito bem. Então eu quero um amarelo mais vibrante aqui nesse canto do olho, ó. Que é como a Bela tá usando. Então eu vou passar ele só aqui no canto interno. E vou passar ele no canto interno inferior também. Onde eu vou aplicar a sombra amarela. E esse lápis bonito aqui, ó, é da MAC Primary Yellow. E aí eu vou pegar a minha sombra amarela. Tô tão amarela. Um pincelzinho de sombra. E a gente vai passar por cima aí, ó. Vou pegar um pincelzinho menor só pra passar aqui embaixo. E aí venho com o pincel de esfumar, porque ele é mais leve, e vou dar uma passadinha desse amarelo por cima aqui do marrom, tá? Ó, começando aqui do canto inferior até o exterior, principalmente na pálpebra. Que é o que vai dar esse efeito lindo dessa mistura do amarelo com o marrom. E passo por cima no olho todo aqui também, ó. Falei que eu ia voltar aqui embaixo. Volto com a sombra mais uma amarrondadinha. Agora eu vou pegar um lápis marrom, vou passar aqui na linha d'água, pra dar uma fechadinha no olho, deixa ele mais dramático, porque tá todo amarelo, né? Senão não vai destacar. Ó, e mesmo lápis, eu vou puxar aqui um pouquinho fora, bem rente à raiz do olho. Isso aqui que eu tô fazendo vai só aumentar o olho um pouquinho. Agora só o amarelo cintilante, tá? Eu vou passar ele aqui no cantinho interno do olho pra dar um brilhozinho a mais. Ai, gente, tá tão lindo! Vou usar uma máscara de cílios nova que chegou da NARS Climax. Ela é mais pra volume, então deixa bem separadinho, ó. E eu não vou aplicar cílio postiço, porque eu quero que a sombra fique em destaque, não os cílios, tá? Minhas, vaidosas, lindas! Ó, como ficou legal. E agora a gente vai finalizar essa maquiagem. Vou passar o pó bronzeador Terra Cota mais na bochecha. Vai ficar bronze mesmo. E aqui na bochecha, bochecha mesmo, um pouquinho desse coralzinho aqui, Peach, de Laura Mercier, que também é novo, acabou de chegar. O coralzinho é o único blush que eu indico, tá? Pra você usar com esse olho. Ou só bronze, ou bronze com coral. E agora aqui, que eu tô vendo na pele da Bela, vamos iluminar só aqui, mais na frente, na bochecha. Ok, agora batom. Bela está com tipo um brilhozinho, um glossinho. Lápis de boca, Laura Mercier, e esse batom de Dolce & Gabbana, que é a cor Angélica. Então, essa é a make final, inspirada em Bela Hadid. Aí vocês fazem, ó, um cabelo bem volumoso, com a roupa amarela. Unha amarela, ela fica linda, viu? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixe comentários abaixo do que vocês querem ver na próxima semana. E se você gostou do vídeo, clique em gostei pra mim. Um beijo, e até o próximo vídeo. Mua! Tchau!